Olá, eu sou Tony Sacramento. No tutorial de hoje, irei te ensinar como eliminar coxonilha, pulgão e qualquer tipo de inseto que vocês possam imaginar, gastando apenas R$ 9,50. Mas, antes de começar o vídeo, você que está chegando agora no canal, que é novo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novidades. Então, vamos para o vídeo. Bom, gente, como de sempre, em todos os meus vídeos, sempre agradeço a Deus por mais um vídeo. Também pela oportunidade de poder ajudar as pessoas. Quero também agradecer todos os parceiros do canal. Sem vocês, esse canal não iria existir. O modo que irei te ensinar a eliminar os insetos não é nada natural. Iremos usar um veneno chamado Caltrine. Mas, se você que não é tão fã do veneno químico, na tela vou deixar um vídeo onde eu ensino como eliminar coxonilha e pulgão de uma forma natural, sem usar nenhum tipo de química. Dê um toque no vídeo que ele irá direcionar para esse vídeo. Mas, você que quer um resultado super rápido, você chegou no lugar certo. Além de tudo, é muito barato. Antes de dar prosseguimento, eu quero explicar um pouco desse veneno. Existe dois tipos de Caltrine. Caltrine SC e Caltrine CE. Tanto como Caltrine SC e CE tem como princípio ativo a Deltramitrina. É um veneno muito seguro de se utilizar. Mas, muitos vão falar, ah, mas isso é veneno. Amigos, os agrotóxicos que a agricultura usa, esse perto deles, é uma bombinha. Pode acreditar. E qual a diferença do Caltrine SC e CE? CE é um concentrado de emulsionado. Esse tipo de Caltrine tem partículas menores, onde os insetos percebam esse veneno. Ele tem um efeito de desalojamento de pragas. Quando você aplica, os insetos saem dos seus esconderijos. Como tem partículas menores, tem um poder de penetração de frestas. Sabe aquelas brocas de madeira? Esse inseticida é o ideal. Esse tipo de Caltrine é indicado para a grande infestação de pragas. Ele age super rápido, matando as pragas, entre de 15 a 20 minutos. Agora, o Caltrine CE, ele não possui o efeito residual. Ele não fica agindo no ambiente. Você aplica, ele faz efeito e passa rápido. Agora, o Caltrine SC, o que irei usar? Esse inseticida tem partículas maiores, o que faz que os insetos não percebam ele. Ele não terá logo aquele efeito de desalojamento por causa das partículas maiores. Mas tem um grande poder de eliminar as pragas entre 10 a 15 minutos. Além de tudo, esse inseticida tem ação até 60 dias após a aplicação. Isso tudo por apenas R$ 9,50. Só quero deixar uma coisa clara. Eu não estou aqui para fazer propaganda do produto. Não estou ganhando nada. O que é bom e eficiente, a gente tem que passar adiante. Então, vamos lá. Só não me esquecendo. Esse inseticida mata todos os insetos voadores, insetos rasteiros, formigas. Você que detesta baratas, esse inseticida é o ideal. Dilua uma embalagem de 30 ml em 5 litros de água. O modo de se aplicar é através de um pulverizador ou um borrifador. Sempre use máscara, ok? Produto venenoso. Aplique em todas as suas plantas. Não recomendo você aplicar em hortaliças e nem em plantas medicinais e aromáticas. Pois o inseticida age até 60 dias após a aplicação. Agora vou mostrar o resultado do inseticida sobre coxonilha. Veja como secou. Produto 100% aprovado. Bom gente, se esse vídeo foi útil para você, ajude o canal deixando seu lindo like. Quer aprender a fazer o mini biodigestor caseiro para produzir fertilizantes com resto de legumes? Veja esse vídeo. Tchau e até o próximo vídeo. Fui!